Há um tempo atrás, a gente comentou aqui sobre o Kai Senat, que é um streamer muito grande que começou a sua jornada para jogar o Elden Ring. E ele terminou o jogo base naquela época, então até teve uma mini briga ali com a IGN, mas ele tinha levado mais ou menos 167 horas ao vivo e mais de 1700 mortes até ele finalmente terminar o Elden Ring e ficar muito feliz com isso. E agora a saga do Kai Senat pela DLC começou e recentemente ela terminou e ela tem algo bem icônico assim, porque acabou acontecendo algo extremamente inesperado ali no meio de tudo isso. Então vamos comentar um pouquinho sobre essa saga aí do Kai Senat jogando a DLC do Elden Ring que durou mais de 100 horas ao vivo e mais de 60 horas ao vivo só para derrotar o boss final. Então antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Bem, primeiro precisamos elogiar aqui que o Kai Senat preparou todo um cenário aí para poder fazer a DLC do game, pois é. Ele colocou ali o fundo com a marlênia, as coisas ficaram bem bonitas e ele até fez um cosplay de Radan no começo. E eu não consigo tancar essa cara amassada desse albinaurico aí, que é maravilhosa, né? Então ele começou a sua jornada pela DLC, ele passou pelo primeiro boss, que é o Dancing Lion, com 43 mortes apenas. Um número... beleza, ok. E aí Me, 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 me! Oh, got my head in. Let me go! Leave me alone! 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 Yes! Get... Get... Yes! Vale lembrar que o Kai Senat, ele não utiliza summons, ele vai lá e às vezes a build dele nem tá tão boa assim, né? Então esse é o método que ele usa para jogar e por isso que ele sofre cinco vezes mais que uma pessoa comum, talvez. E ele foi avançando na DLC onde ele chegou no Mesmer, e no Mesmer ele morreu 177 vezes até passar desse boss. O que é maravilhoso. Mas bem, tudo começa a ficar muito louco pra ele quando ele chega no boss mais difícil da DLC. E pra muitos tá sendo considerado o boss final, que é ele, o Radan. E esse cara aqui tá sendo o pesadelo de muitos jogadores. E claro, também foi o pesadelo do Kai Senat. Muitas tentativas, erros e muito, muito Rage. Meu Deus, eu era só um bom dia. Feito 3... E bem, o inesperado aconteceu aqui, porque próximo dele chegar das mil mortes totais dentro da DLC do The Ring, uma psicóloga foi chamada e ele ficou conversando com ela ali ao vivo comentando sobre a dificuldade desse boss final e a terapeuta escutando e tentando entender o que era o jogo ali e ele explicando que já tava no finalzinho e como isso aqui era barreira pra ele. O mais legal de tudo é que ele vai jogar o jogo pra mostrar pra ter a filta. Falando que adora o jogo e tal, mas quando ele perde, bem, ele não gosta tanto do jogo, né? I got greedy! I got that was a good run! então a gente consegue ver muitas coisas engraçadas acontecendo aqui Com o Kai Senat, né, nesta live Que ele fez, ele levou cerca De 100 horas ao vivo, claro Que ele dormia alguns momentos da live Parava, fazia outras coisas, foi um Streaming direto, tipo uma maratona De The Ring, igual provavelmente Muitos ficaram quando a DLC lançou no final De semana, só dormia e acordava pra jogar Basicamente, né E ele conseguiu, cara Finalmente derrotar Aí o boss final, e levou Aí basicamente 1070 mortes pra ele conseguir Derrotar o Radan Bem, 1070 mortes no total da DLC Quando ele começou a enfrentar o Radan, ele tava com em torno De 389 mortes E é muito engraçado que quando Você pula pro final, você vê que ele derrotou Com 1070 Foram quase, aí, mil mortes, né Basicamente, só Pra derrotar o boss final da DLC Cara, e claro Que ele ficou um pouquinho feliz com isso Né Então basicamente, essa daí Foi a saga do Kai Senat Aí em torno Da DLC do Elden Ring, cara O que eu achei maravilhoso E mega divertido De ver Alguns trechos Eu não acompanhei a live inteira Ali dele, né Mas foi muito louco Ver tudo isso acontecer O Kai, ele joga muito bem Cara, porque Ele joga na dificuldade mais Difícil mesmo Do game Ele chegou no boss final No level 166 Um level relativamente baixo Ele também não tinha coletado tantos fragmentos Assim, até onde eu consegui olhar Aqui, né Eu não sei se pro final ele coletou mais Mas ele tava bem fraco Né Ele tava utilizando uma build de sangramento Pro boss final ele mudou um pouquinho A sua build Mas ele jogou basicamente No modo mais hardcore possível, tá E por isso que ele sofreu muito aqui É Não deixem se assustar Muita gente fica assustada Quando vê Oh, o Kai Senat O cara lá Né Levou não sei quantas horas Pra terminar o jogo Morreu quase mil vezes Pro chefe E morreu mil vezes no jogo Esse daí não é meio que o padrão, tá Ele faz da forma dele O entretenimento dele Pro público dele A forma dele de jogar Inclusive Isso daí É 100% normal, tá gente Mas basicamente Essa foi a jornada dele aqui Com a DLC do The Ring É muito engraçado ver os rages A raiva dele com o chefe Ele ter chamado uma terapeuta É algo maravilhoso de se ver E foi uma jornada interessante De olhar aqui Alguns pedaços dela, né Porque eu não consegui acompanhar Tudo que é muita coisa Mas basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, meus queridos Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau, tchau